Quem diz que a história terminou, a última palavra é a que vem do céu, andaram comentando coisas sem saber, até disseram Deus não é mais com você, mentira. Deus sabe o teu pensado em que deve agir, quando Deus falar todos vão ouvir, já entrem na batalha e vou decidir, teu milagre ninguém vai entender, o impossível é Deus quem sabe fazer, por você Ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos, teu milagre todos vão contemplar, o evento que Deus vai preparar, Quem te viu não vai acreditar, no que Deus faz por te amar. Quem diz que a história terminou? Certamente não conhece do poder de Deus, cala o inferno, abre os céus e morde a terra, se preciso monta uma operação de guerra, só pra dar vitória ao servo seu. Deus sabe o teu pensado em que deve agir, quando Deus falar todos vão ouvir, já entrem na batalha e vou decidir, teu milagre ninguém vai entender, o impossível é Deus quem sabe fazer, por você Ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos, teu milagre todos vão contemplar, o evento que Deus vai preparar, quem te viu não vai acreditar, quem te viu não vai acreditar, no que Deus faz por te amar. Estou ouvindo o barulho de Deus, guerreando, batalhando pelos céus, a palavra de ordem é vitória, tome posse do que é teu. Vejo Deus caminhando na tua frente, desatando grilhões, quebrando corrente, vejo o inimigo fugindo, a mão de Deus está agindo, teu milagre ninguém vai entender, o impossível é Deus quem sabe fazer, por você Ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos, teu milagre todos vão contemplar, o evento que Deus vai preparar, quem te viu não vai acreditar, quem te viu não vai acreditar, quem te viu não vai acreditar, no que Deus faz por te amar. O impossível é Deus quem sabe fazer, por você Ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos, teu milagre todos vão contemplar, o evento que Deus vai preparar, quem te viu não vai acreditar, no que Deus faz por te amar. No que Deus faz por te amar.